Iniciando a comparação, o Positivo Q20 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A11 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o Q20 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A11, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Q20, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Q20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A11 também veio com Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Q20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A11 conta também com bateria 4.000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Q20 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A11 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri